Um belíssimo projeto de Arvoredo é o destaque de hoje do programa Mídia na Escola. Um bom exemplo vem da Escola Educação Básica Benta Cardoso, que incentiva seus estudantes a criar o hábito da leitura. A iniciativa já tem mais de duas décadas, mas ano após ano vem sendo aprimorada, acompanhando a evolução dos tempos. Professores e alunos detalham o projeto. É um projeto que vem sendo reestruturado ao longo dos anos. Ele tem mais de 20 anos de ações na escola e que visa principalmente desenvolver o hábito da leitura em todas as turmas, do sexto ano ao ensino médio. Ele vem se reestruturando. Os professores, no início do ano, organizam um cronograma para que essas aulas de leitura contemplem todas as disciplinas. Este ano acontece a cada 15 dias uma aula em que a escola para para ler, independente da disciplina em que o aluno está tendo naquele momento. Também, no final do trimestre ou do semestre, é feito um momento de avaliação da leitura. O livro que o aluno leu vai ser analisado pelo aluno, que vai ter diferentes instrumentos de avaliação. Às vezes, é através de vídeo, às vezes, é através de contação da história do livro, às vezes, é uma atividade escrita, onde a nota vai ser contemplada para todas as disciplinas. Mas a nota não é o mais fundamental, e sim o desenvolvimento do hábito e da cultura da leitura na escola. O projeto de leitura, para nós estudantes, é importante quanto na fala, quanto na escrita. Foi a partir dele que eu comecei a ter o hábito de ler. Eu gosto muito de literatura, ficção, como romance, aventura, muito mais. E eu acho que ele é bem importante para os estudantes ter o hábito da leitura, não ficar muito no seu hábito, na internet, que isso ajuda muito no estudo também. Bem, o livro que eu li se chama Neuromancer. Ele foi escrito por William Gibson. Ele conta a história de Casey, um ex-hacker que perdeu seu emprego devido a sua ganância, mas recebeu uma nova oportunidade de seu novo empregador. Enfim, ele descobriu que seu novo empregador é, no caso, uma pessoa falsa criada por uma inteligência artificial. O final desse livro é ambíguo, pois a inteligência artificial se funde com outra e se torna uma super inteligência. Esse livro aqui contou para nós sobre o gênero cyberpunk de um século passado, onde as pessoas achavam que o futuro seria fictício e super tecnológico. Bom, eu contei a história sobre a Bíblia Sagrada, eu contei sobre a história do livro de Samuel, contei um pouco da história sobre o rei Davi, como ele começou, como Deus abençoou ele para ele ser o novo rei de Israel, e um pouco da trajetória dele e o que ele passou também. E depois que ele se tornou rei também, ele cometeu alguns pecados e foi punido severamente por isso, mas Deus perdoou ele e ele foi abençoado até o fim da sua vida e continuou temente a Deus até o fim da sua vida. O resultado desse compromisso é transformado na produção de textos com foco nas lendas e mitos do município, utilizando técnicas de letramento e que futuramente deverá virar um livro. Com os alunos do primeiro ano do ensino médio, nós estamos trabalhando, então, uma eletiva, técnicas de letramento com ênfase na literatura local. Então, nós decidimos trabalhar as lendas e mitos da cidade de Arvoredo. Primeiramente, foi trabalhado, então, a importância da leitura, através de textos, de vídeos, de debates. Em seguida, tivemos, então, a participação do escritor cearaense, o senhor Luiz Gueno, que ele veio até a nossa escola para tirar dúvidas, sanar curiosidades dos alunos, né, sobre o ato de escrever, sobre como publicar um livro também, né, que esse é o nosso objetivo final do trabalho. E após essa etapa, então, nós convidamos algumas pessoas do interior e também aqui do centro, né, da cidade, para participarem também desse projeto, dessa eletiva. Eles vieram até a escola, contaram lendas e mitos já vivenciados ou apenas ouvidos, né, dos seus pais, de conhecidos. Os alunos prestaram muita atenção, gravaram essas conversas, né, que nós tivemos com eles. Posteriormente, também, nós vamos fazer a dramatização de algumas lendas para apresentar no final do ano letivo, né, no final da disciplina, todo o trabalho concluído, que seria ouvir as histórias, transcrever, publicar o livro, né, e também dramatizar para que os alunos e os professores, né, as demais pessoas da comunidade escolar possam também apreciar e verificar o que os alunos estão fazendo. A ideia, ela foi bem aceita pela turma, a turma se interessou bastante, até porque são lendas que é do nosso município, é uma coisa que está presente no nosso município, nossos pais sempre contaram para nós. Isso aí, e a segmentar também que é uma ideia diferente para a nossa turma e achamos bem interessante a ideia que a nossa professora deu para nós. Essa atividade está sendo muito legal para nós nos conhecermos mais, conhecermos mais sobre as histórias do nosso município, de todas as lendas que nós escutamos, todas elas foram muito interessantes, com detalhes que não sabíamos que tinha, e de todas elas eu gostei mais do lobisomem, a da caverna, da cobra, todas elas maravilhosas, bem detalhadas, e com certeza assim que nós terminarmos de escrever e lançarmos o livro, todos vão se apaixonar pelas lendas. Assim como a nossa aluna Vitória acabou de falar, após o término dessas transcrições das lendas, nós vamos disponibilizar o livro, então, na biblioteca da escola e também na biblioteca do município, para que todas as pessoas que tenham interesse conheçam e lembrem dessas lendas, para que elas não se percam na história. Eu fui uma das pessoas convidadas para contar algumas lendas da região, já que fazem anos que a minha família mora aqui, e aí eu acabei contando lendas que os meus pais contavam, e que até hoje elas permanecem vivas na memória de muitas pessoas, e que é interessante que não existe a materialidade dessas lendas, mas existe a parte da linguagem e da transmissão através da oralidade, por isso que nós optamos por fazer a contação, e que os alunos fizessem a escrita, para que elas permaneçam na memória da população aqui do município. Então, nós iniciamos em 2016 um projeto para a reestruturação da nossa biblioteca escolar, aqui na escola Benta Cardoso, e esse projeto foi muito bem sucedido no sentido de reestruturar a questão de mobiliários, da biblioteca, e também do acervo bibliográfico. Nós tivemos também parcerias, quando nós adquirimos mais um acervo bibliográfico, principalmente de materiais de livros de literatura, mas também livros técnicos. Então, a importância do projeto de leitura é, nesse sentido, de dar um contraponto às facilidades que os alunos têm de pesquisar na internet, apenas as informações ou algum outro tipo de conhecimento, mas o livro físico nada substitui. Então, por isso a importância do projeto de leitura, para que o aluno tenha o contato com o livro físico, para pesquisa e principalmente para leitura, para o incentivo à leitura. Legenda Adriana Zanotto